A mensagem que eu tenho pra deixar pra vocês é que nunca desistam dos seus sonhos. Teve uma coisa primordial que aconteceu no Mundial e chegou a ser engraçado pra muitos. Foi quando a gente subiu de meia no palco. Eu sempre falo pras pessoas, independente do que acontecer, sempre manter os pés no chão, sabe? E foi o que a gente sentiu ali literalmente. A gente de meia em cima de um palco com multidões olhando pra gente. Campeão Mundial, eleito o melhor do mundo e de meia lá, descalço lá em cima, sabe? Então a gente literalmente se sentiu com os pés no chão. É como eu falei, vocês já devem estar cansados de escutar isso, mas não desistam dos seus sonhos. Porque a vida é feita de oportunidades. E assim como eu tive uma oportunidade, vocês também vão ter. Todo mundo tem. Mas assim, eu estava preparado pra abraçar minha oportunidade. Então você não pode desistir, porque você tem que estar preparado pra abraçar a sua. Gente me criticando e eu tô treinando igual um doido, tá ligado? Eu ligo o que o cara tá falando, não ligo, mano. Independente se a gente for bem ou mal, mano, eu tô felizão, tá ligado? E tô treinando igual um doido, mano. Mas se a gente ganhar também, mano, vai ser aquela parada tipo aquele alívio, tá ligado, troca? Que a dedicação valeu a pena. Meu sonho era ser milico. Caraca aí, você é milico. Chegou na hora lá, pá, o cara falou assim pra mim. Pô, cara, você tem filho ou não? Ele, você, sei lá, quer servir o exército porque você ama muito? Ou porque você tem necessidade, não sei o quê? Aí eu falei, cara, eu gosto. Eu falei, cara, se eu sou você, na tua idade, eu estudaria e começaria a pensar em voltar aqui como, sei lá, sargento, como oficial. Porque a gente teria o maior prazer em receber você aqui e seria já uma coisa pra tua vida. Aí eu, pô, maneiro, gostei da ideia. O que que eu fiz? Comecei a estudar pra caramba. Aí estudei, 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 estudei. Meti o pé estudando, mano. Sem parar de estudar, igual um louco. Cara, do nada, eu jogando meus futebolzinhos, pais ali e tal, meus amigos, tudo viciadão em Free Fire. Falei, cara, vou jogar esse jogo. Então, cara, do nada eu comecei a jogar Free Fire e aí caí nesse jogo aqui e comecei. E eu estudando, estudando, me formei na faculdade e tal. Hoje eu tenho 26 anos, pra quem não sabe, tá? E aí, beleza, comecei a jogar. Aí, criei a KOF, minha guilda. Através da KOF, muita dedicação, muito esforço, eu comecei a jogar os campeonatos dos caras, mano. Os caras brabo. E fazendo live no YouTube, campeonato. E era aquele time desconhecido, o pessoal começou a gostar da gente, gostar de mim, do meu jeito. E aí, mané, nisso, nessa história toda, o que que eu tenho pra dizer pra vocês? O caminho é difícil. Por exemplo, não adianta você querer um milagre. Você fala comigo, Serol, me bota na KOF, por favor. Eu vou falar pra você assim, cara, guilda não faz o jogador. Não adianta a guilda que você esteja. Não existe milagre, mané. O cara começar a vender picolé, as pessoas vão comentar entre elas. Nossa, aquele menininho de vermelho ali, que tem uma agrosa e uma WM. Coitado dele, tá vendendo picolé de porta em porta. Tadinho. As pessoas te veem com pena. E é assim que o pessoal me via quando eu criei meu canal no YouTube, pô. Por quê? O pessoal acha que você é vagabundo. Então, mano, as pessoas te veem com pena. Quando eu criei meu canal, o pessoal me zoava, pô. O pessoal zoava lá o vagabundo e não faz nada. E tá ali sendo sustentado pela mulher porque... No início eu era Uber. Eu ajudei a minha esposa pra caramba, mano. Eu ajudei pra caramba a bichinha. Pra poder se formar e tal. Incentivei, acordei ela. Já levei muitas vezes na faculdade. Aí, quando ela se formou na faculdade de inglês e português, letras no caso, né. Eu fui assaltado na Uber e ela, pelo amor de Deus, não trabalha mais porque os caras botaram um monte de arma na minha cara e falaram que ia me matar o tempo todo. Vou fazer o quê? Ah, eu sou tranquilo. Eu falava, irmão, leva o que você quiser aí, mano. Precisa disso não, blá, blá, blá. E aí, mano, eu comecei a ficar em casa estudando e o pessoal falando merda. Falaram, ah, esse cara é vagabundo. Esse cara aí não sei o quê. E blá, blá, blá. Mano, só me queimando, tá ligado? Pra minha mulher. Inclusive, gente da família até falou merda. Eu vou fazer o quê? Cabeça erguida, seguindo em frente, voltando pro cara do picolé. Aí o cara do picolé tá vendendo ali o picolézinho dele em paz. Aí sabe o quê que acontece? Geral fala mal, tá com pena, tá desempregado, tá sofrendo. Aí esse cara, através do suor dele, através do trabalho dele, ele consegue juntar um dinheiro e monta uma empresa de picolé. Sabe o quê que acontece com o tempo, mano? Mesmo o cara que era visto como um lixo, que ninguém valoriza, que ninguém isso e aquilo, o cara passa a ser um deus. O cara passa a ser um cara importante, que todo mundo admira, que as pessoas querem ir tomar sorvete na fábrica dele de graça. E eu conheço ele desde o início. E, nossa, ele sempre foi uma pessoa gente boa. É aquela verdadeira história. Tu já viu gente falar mal de morto? Como assim, Serol? Já viu alguém falar assim, fulano morreu, mas era mó pela saco? Mano, o cara morre e ele automaticamente vira gente boa. Ele vira aquilo assim, ó, nossa, era tão bonzinho, era tão novo, era tão não sei o quê. E tu só vê o pessoal ali elogiando, porque a vida é essa. Então, mano, hoje, hoje, não hoje, né? Esse mês aconteceu uma coisa que eu não esperava. Eu comecei aí, como eu falei pra vocês, com o seu de semilíaco, depois eu queria ser da Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, tanto faz. Porque o meu objetivo era dar um futuro pra minha família. A gente não tem sonho, a gente não tem sonho, é sempre ter um bom futuro, tá ligado? E aí, mané, eu fui contratado pelo Corinthians. É, Corinthians, de futebol, sabe o time Corinthians? Ah, mas você não é flamenguista? Sou. Ah, então você agora é do Corinthians também? Sim, mano, Corinthians é uma empresa que me contratou pra estar participando do Free Fire em nome deles, mano. A gente tem o nosso time do Free Fire, que é o Level Up, o Nobru, o Fixa, o Japa, o Pires, o Luciano, que é o treinador. Então, agora, eu vou ter que sair da Los Grandes. Foi uma guilda que eu fui convidado pra estar nela. Eu nunca fui um cara de pedir pra entrar em guilda, tá ligado? Porque eu sempre trabalhei sério, trabalhei duro. Foi bom pra caramba o tempo que eu estive na Los Grandes. Conheci muita gente, sou amigo do Hudson, do Racha, do Fanop. Agora, eu vou ter que sim sair da Los Grandes. Sou agradecido demais que eu conversei com o El Gato, porque você tem que saber entrar e sair. Como eu fui convidado pra entrar na guilda, eu agora tenho que informar que eu tô saindo e o motivo da minha saída. Eu tô com um projeto pra mim que é maior do que a Los Grandes hoje, tá ligado? Eu tô colado com o time de futebol. Eu já saí na televisão, meu parceiro. Eu saí em mais de 10 reportagens. Quando que um jogador de Free Fire imaginaria que isso poderia acontecer? Então, mano, hoje, eu sou um jogador oficial do Corinthians, um influenciador oficial do Corinthians. E vou ter que sair da Los Grandes. E tô feliz demais, mano. E agora a Serol é do Corinthians, mano. O time oficial do Corinthians contratou. E é isso, pra você ver aonde o Free Fire vai te levar, mano. Beleza? Então, não desista dos seus sonhos. E é nós, meu parceiro. Vários boyzinhos que estudavam em universidades, que passavam lá e me humilhavam. Tipo, me humilhavam mesmo pelas roupas que eu usava. Tipo, roupazinha de bazar, assim, ó, rasgada. O cara me zoava, mano. Me chamava de vendedor de salgado. Olhava meu tênis, ficava me xingando. Olha lá, o tênis do cara, não sei o quê. O cara não tem condição de vir comprar um tênis. Isso eu cansei de vir embora chorando, tá ligado? Por conta desse tipo de atitude de pessoas assim. Todo dia ele ia embora com aquela BMW dele e tudo, cara. Eu ficava olhando e eu nunca sentia inveja dele. Eu sentia pena dele. Era assim, ó. Eu trabalhava 12 horas pra ganhar 5 reais. Vou explicar por quê. Eu vendia muito salgado. 30, 40, 80 salgado. Era 1 real cada uma. Faz de conta. Eu fiz 80 salgados. Aí, tipo, só que 40 reais era pro dono dos salgados. 30 reais era pra repouso de os salgados do outro dia. E o resto era o que sobrava. Então, às vezes, eu trabalhava 12 horas por dia pra ganhar 5 reais. 2 reais. É, já aconteceu de eu ganhar 2 reais. Eu batalhei muito, muito. E aí, chegou o mês onde eu tava com o dinheiro inteirinho do mês. É, eu lembro como se fosse hoje. Foi um domingo à noite. Eu subi em cima do ônibus. Aí, o cara do posto de gasolina me chamou. Falou, ô, ô, mano do salgado. Vem me salgar. Voltei e pedi pra taxista parar. Porque era quase de madrugada. Às 11 horas por aí. Eu pedi pra ele. Peraí, só vender o salgado pro cara. Eu vendi o salgado. Voltei correndo pro ônibus. E aí, quando eu bati a mão na carteira pra passar. Pra passar na traca. Eu perdi a minha carteira. Cara, ali foi o fim do mundo pra mim. Porque, cara, era o investimento do mês todinho do salgado. É, bolinha. Vai destruir o bagulho. Saiu, cabeça de rua. Eu perdi o dinheiro do mês todinho naquele dia. E aí, eu blasfemei demais contra Deus. Puta merda. Eu comecei a xingar Deus de manhã. E eu desisti da minha mina pra seguir meu sonho. Eu desisti da minha família pra seguir meu sonho. E eu desisti até de Deus pra seguir meu sonho. Eu desacreditei de Deus. Um mês depois, eu descobri uma traição. Uma traição muito cruel de uma pessoa. E essa pessoa era meu mundo. E, de repente, meu mundo caiu. Entendeu? E eu tava na merda. Endividado. Não tinha casa. E começou o sofrimento, cara. Eu não tinha pra onde ir. E fiquei cerca de uns quatro dias na magrela. Quatro dias, assim, que foram os piores dias da minha vida. Na magrela. Eu me via entrando num supermercado e roubando biscoito. Porque a situação tava preta pra mim. E aí, eu sentei numa pracinha. Era domingo à noite. E eu comecei a chorar, velho. Chorar sem parar. E eu disse, eu olhei pro céu e disse. Senhor, desculpa. Eu tô com esse biscoito roubado aqui. Mas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, eu desisti da vida. Eu cheguei em casa. Peguei uma faca. É... Despedi de todos os meus amigos da minha mente. Despedi do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E aí, rapaziada. Foi onde eu tive a maior experiência da minha vida. Que quando eu peguei a faca. E tentei me furar. É... Eu não me cortava. Eu peguei a faca. Eu enfiava ela com toda a força que eu tinha no meu peito. E algo segurava a minha mão com tanta força. Que eu tava pressionando pra me furar e não furava. Eu passava a faca na minha garganta e não cortava. Eu pegava a faca, cortava os pulsos e não cortava. E do nada, minha mão fez assim com a faca. Jogou a faca pra trás. Na hora, eu caí de joelhos no chão. E comecei a louvar a Deus. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Comecei a falar umas línguas que eu nunca tinha falado. E eu sabia que eu tava louvando a Deus. Deus tava ali, naquele local. E foi quando eu tive uma experiência tão forte com Deus. Que, cara, eu não entendia aqui da onde vinha tanta força. E depois daquele dia, rapaziada. Mesmo eu na merda, sem dinheiro, pra nada. Eu olhei praquilo e Deus me honrou, véi. Tipo, Deus tocou em mim naquele dia. Eu tentei me matar pela quarta vez. E Deus não deixou, véi. Porque Ele tinha um propósito pra mim. O meu propósito era fazer vocês felizes. Eu nunca me achei um cara engraçado. Eu nunca me achei um cara legal. Eu nunca tive amigos. Eu sempre me achei um fracassado. Eu sempre escutei que eu sou um fracassado. Eu sempre escutei também que eu nunca ia crescer na vida. E que meu pai me abandonou, véi. Pra ficar com mulher. Eu sempre escutei isso, tá ligado? Eu sempre escutei dos outros que eu não sou talentoso. Eu sempre escutei de todo mundo nos comentários dos meus vídeos. Falando que eu sou muito forçado. E que eu nunca iria crescer. E eu sempre escutei de pessoas que eu amo. Que isso aqui nunca ia me dar nada. Eu sempre escutei de pessoas que eu... Eu olhava pra pessoa e dizia... Cara, mas... Você acha que ficou legal o meu vídeo? E a pessoa dizia... Não. Isso aí, cara. Você tem que estudar, véi. Você tem que trabalhar. Sabe? Eu nunca... Nunca me achei um cara foda, véi. Sabe? Tipo... Eu... Eu trabalhava no Lava Jato. E... Eu lembro que chegavam os caras com umas motos lá. Uns carros, véi. Que eu olhava praquilo. Lavava com tanto carinho. Que eu pensava que era meu, sabe? E hoje, mano. Eu posso ter o carro que eu quiser, mano. Qualquer um. Se eu quiser ter uma Ferrari. Eu posso comprar, mano. Se eu quiser ter um Camaro, eu posso ter. Graças a vocês, time. Entendeu? Então, o que eu quero dizer pra vocês, mano. É que esse foi o melhor ano da minha vida, véi. E por mais que você escuta das pessoas. Cara, você não é talentoso. Cara, você não vai conseguir. Cara, você não vai chegar. Cara, você não é bom. Você não vai conseguir. As pessoas falam isso porque eles não conseguem, véi. Eu também achei que... Achei que eu nunca ia... Eu juro por Deus que eu achei que eu não queria conseguir. Só que eu não consegui sozinho. Cara, um dia depois que Deus tocou meu coração, véi. O Crush me mandou uma mensagem falando. Pio, grava comigo a partida do jogo que eu tô jogando. Eu falei pro Crush. Que joão, Crush. Eu vou vender meu canal, véi. O cara me ofereceu 30 reais no meu canal. O Crush me viu no chão. E foi o primeiro a me dar a mão. Pra mim é papo de irmão. Mano, você não tem noção. Mano, você não tem noção. Ele sabia que em alguns dias quase vendia o meu canal. A fome apertou e o que tem valor. Eu ia vender por 30 real de coração. Eu vou vender porque, tipo... Eu tenho que pagar a conta de luz, cara. Eu tenho umas coisas aqui. Caso eu vou pagar, eu não tenho condição de pagar não, irmão. E aí o Crush falou assim. Cara, grava uma gameplay comigo, véi. Grava lá, por favor, Pio. O Crush já tava ganhando grana com o YouTube, véi. Ele não precisava ter me chamado, véi. E aí eu topei na hora. Falei, irmão, vou, véi. Vou lá, porra. Fazer minhas últimas gameplay antes de vender meu canal. Fiz dois vídeos de Free Fire e tal. A galera não gostou nem nada. E aí o Shin veio. E falou assim, Pio. Mano, você tem talento demais, véi. Você tem muito talento, cara. Investe nos vídeos de Free Fire. Aí eu virei pro Shin e falei. Seu Shin, eu fiz uma gameplay, mano. Eu fiz uma gameplay. Só que eu sei que no meu canal não vai dar views nenhuma, cara. Posta no seu canal aí, cara. Tá gameplay, tá legal, tá bem editada. E aí o filha da puta do Shin foi lá. Postou meu vídeo no canal dele. Falando assim, ó. Galera, se inscreve no canal do Pio lá. Ele tá começando agora, né? Se inscreve no filha da puta, véi. E eu queria falar pra vocês. Caso vocês gostem de zoeira. Se inscreva no canal dele. Que ele vai começar a fazer muito vídeo zoeira de Free Fire, galera. E aí, mano. Um mês depois eu cheguei a 100 mil inscritos, véi. Dois meses depois, 300 mil inscritos. Quatro meses depois, 1 milhão. Sete meses depois, 2 milhão. Dez meses depois, 3 milhão. Então, clã. Não pensa em ninguém, cara. Porque esse mundo dá a volta demais. Cara, eu sou um cara que passou dois dias na porta de um lixão pedindo emprego. E eu venci na vida. Por que que você aí não vai vencer? Eu tô falando isso aqui não pra me vitimizar. Tudo bem? Porque eu sei que vai ter gente pensando nisso. Ah, ele vai se vitimizar. Não. Eu só tô contando isso pra vocês. Pra vocês se inspirarem em mim. Hoje eu sou a inspiração pra muita gente. E cara, hoje eu tenho os melhores amigos que eu chamo de irmão. Obrigado, família. Obrigado a todo mundo que me apoiou. Obrigado pra todo mundo que deixou um like no meu vídeo que eu não pedi. Obrigado, clã. Vocês são incríveis, velho. E eu falo porque muitos youtubers falam isso da boca pra fora, tá ligado? Tá cagando pra vocês. Eu conheci o mundo dos youtubers. E eu percebi que pra eles vocês são só números, velho. Eu acho que porque a maioria não passou o que eu passei. Pra entender que o público é amor, velho. Vocês não são só números, velho. E quando esses idiotas tratam você como números, me faz ficar puto, velho. Por quê? Vocês me tiraram do chão, mano. Eu sei que pra vocês, vocês só dão um like no meu vídeo, tá ligado? Tipo, pra vocês é assim. Eu só dão um like no vídeo do cara. Que que eu ajudei o cara? Vocês me ajudaram a ir por um em alta. Vocês me ajudaram meus vídeos chegar a 5 milhões, 10 milhões de views. Eu sou o único cara que tem vídeos com 5 milhões de views do Free Fire, cara. Do mundo. Então vocês não são só números, velho. Obrigado de coração. Me perdoa se um dia você mandou mensagem pra mim e eu não consegui te responder. Me perdoa. Mas saiba que todos os dias quando eu dobro meu joelho no chão pra orar pra Deus pra agradecer. Você aí que tá nas minhas orações, mano. Eu peço Deus, Deus ilumina meus inscritos. Ilumina cada um. Porque dê tudo que você me deu em dobro pra eles. Acredita nos seus sonhos, rapaziada. Não era eu que precisava de um sonho, mano. Era um sonho que precisava de mim. Eu amo vocês. De coração. Obrigado. Esse foi o melhor ano da minha vida. Tamo junto, clã. É nóis. Valeu, irmão. Eu te amo. Eu te amo, irmão. Eu te amo vocês demais, velho. Eu amo muito vocês, velho. Vocês são tudo pra mim. Você. Crash, sim. Vocês são tudo pra mim, velho. Por vocês eu dou qualquer coisa, velho. O nome do meu filho vai ser Arthur Paulo. Porque é o nome do Arthur e o João Paulo. Eu amo vocês, irmão. E se um dia vocês precisarem de qualquer coisa, eu tô aqui. Vocês são tudo pra mim, velho. Vocês me tiraram do chão. Obrigado, clã. É nóis. Cara, eu trocaria a minha poxa. Todo o meu dinheiro do banco. Pra me livrar dessa doença. Eu daria todo o meu dinheiro pra livrar dessa doença. Você tem noção do que é isso? Eu trocaria tudo o que eu tenho por duas horas de felicidade sentindo no meu peito. O máximo que eu consegui até hoje foi três minutos. Ó, MK. Porra, esses caras famosos ficam com depressão porque não tem Deus na vida. Não vai na igreja. É isso que acontece. Tem tudo, mas não tem nada. Então, quer dizer, então, que igreja que é o bagulho. Se eu fosse pra igreja, eu não teria depressão. Não teria uma doença que é a doença do nosso século. Então, é só ir na igreja. É só isso. É engraçado que eu fiquei frequentando igreja um bom tempo. Dedicando. E o que eu ganhava, eu dava pra Deus. E eu sempre sofri com depressão, mano. Eu acho que é por mídia, tá ligado? Infelizmente, eu sofro com uma doença, mano. E, cara, às vezes uma pessoa qualquer falar que tá com depressão é normal. Agora, eu falar que eu tenho depressão é por mídia. Nem meu irmão de 10 anos faz tanto drama assim. Só que aí é drama. Caralho, mano. Eu não tenho nem forças pra responder. O que eu sinto, às vezes, é que a forma que eu fui criado, eu nasci do veneno, tá ligado? No meio de briga e confusão. Vivi no veneno, no meio de briga e confusão. Minha vida inteira foi briga e confusão. Dor, muita luta. Mas eu sou igual a todo mundo, velho. Todo mundo tem as suas lutas. Todo mundo tem as suas dificuldades. Não importa se você é rico ou pobre. A dificuldade, ela sempre vai te encontrar, mano. Eu não tô me vitimizando, galera. Eu tô dizendo pra vocês que não importa se você é rico ou pobre, você vai ter dificuldades, mano. Porque a vida é assim. Quando eu era pobre, eu tinha dificuldades. Eu sou rico e continuo tendo dificuldades. Mas uma coisa que eu percebi é que não importa onde você tá, a dificuldade, ela vai te encontrar. A vida não é fácil, é assim mesmo. Todo mundo tem seus dias de glória, tem seus dias de luto. Só que pra mim, entenda como eu sinto isso. Que tudo que eu toco, eu destruo, mano. Eu sinto que todas as pessoas que eu encosto, mano, eu nunca consigo agregar. Se eu dar algo de bom pra essa pessoa, eu só sinto como se eu fosse um monstro. E tudo que eu toco, eu destruo, mano. Eu sinto que as pessoas têm razão, mano. Vocês têm razão, vocês têm razão. Eu sou uma farsa, mano. Sabe por quê? Porque eu sempre fingi que eu tava feliz pra poder fazer vocês felizes. Eu sempre fingi que eu sou um cara feliz pra poder sentir felicidade. Só que na real, eu tô fingindo há tanto tempo que eu nem sei quando é que eu vou ser feliz. E pra ser honesto, eu tô cansado de mentir. Dicendo pra mim mesmo. Eu vou mudar, eu vou mudar. Rapaz, vai ser um dia diferente. E quando eu acordo, é tudo a mesma coisa. E a vida inteira foi assim, rapaziada. As pessoas me conhecem, se aproximam de mim. Diga, esse cara é especial. Ele tem algo diferente. Ele vai ser um grande homem. Só que ninguém nunca disse pra mim. Então eu inventei um personagem que chama Piozinho. Eu falei, esse cara todo mundo vai amar ele. Porque ele vai ser foda. Só que agora que ele existe e cresceu, eu percebi que todo mundo ama ele. Mas ninguém gosta de mim. Nunca quis mostrar pra vocês que sou eu de verdade. Porque talvez aí eu não teria tanta graça igual vocês. Então essa é a última vez que vocês vão me ver. Porque a partir de hoje vocês são um meu princípio. Rapinha, não tô preocupado, mano. A preocupação de vocês não é minha, mas eu já sei todos os fatos, mano. Já me preparei pra isso. 10K, 10K, 5K, 1K. Foda-se, irmão. Foda-se, irmão. É assim. Não é eu, mano. É o conteúdo, mano. Eu tô ligado disso. Eu não vou cair na deprê por causa disso. É o conteúdo, irmão. Ah, meu. Que foda-se. Tem laço aqui, ó. Caralho. A galera quer assistir por a prank, roda, que gira, que coisa, que coisa, irmão. É isso, velho. E é ver quem tá no competitivo. O cara vai ficar triste, mano. O cara vai ficar triste, mano. É, eu, mano, eu sei quem eu sou, mano. Eu sei do meu potencial, eu preciso ficar triste. Ah, doida. Eu tenho... Eu tenho um monte de especialismo. Obrigado, porque eu tenho uma motos porrada, já, mano. E é normal, irmão. Mano, e é normal, mano. Eu tenho 26 anos, mano. Tropinha, eu tenho 26 anos e já fiz minha vida, mano. E eu tenho muito pra trabalhar ainda. Com 26k? Vamos falar menos. Com 20k na live, dá pra você tirar um contrato aí de 25 mil dólares, irmão. Você acha que tá pouco? 25 mil dólares? Não é o que eu ganho. Porque o meu contrato é antigo e dura por mais um ano ainda. Mas, tipo, eu teria motivos pra ficar triste se eu ganhasse 25 mil dólares? Com feedback base de canal, mais 5 mil dólares? Ah, 30 mil dólares por mês. Eu estaria triste? Você ficaria triste? Eu não ficaria triste, não, mano. Você ficaria triste? Você ficaria triste? Oxe, com 150 mil por mês? Nossa, que você é louco. Pois é, galera. Ah, faliu. Com esse número aí, ó. O cara aqui é 25 mil dólares, irmão. É verdade, fala mesmo na cara, troca. Eu não lembro. Estou apoiando esse cara, mano. Capa dele, capa dele. Que isso, mora. Capa dele, mano. Capa ele. Capa ele. Capa ele. Capa ele. Capa esse gato. Ah, está play. Você que vem de lá para ele que se está play. Está play, está play. Puxa. Capa de um gel. Capa de um gel. Capa de um gel. Se tiver 10k na live, tropinha. Como eu tenho o Instagram verificado, como eu disse que eu já tenho, mano, eu tenho o nome. Eu tenho o nome, irmão. O Play Hard, mano, botava 15k na live e ganhava igual um cara que tinha 100. Eu não sei o salário, mas eu tenho certeza que ganhava. Por quê? Por quê? Nome, mano. Streamer não é só público, mano. É nome. É quem você é no cenário. Não sabe que eu sou o cavalo. Puxa mesmo, cachorro. Dá um gel. Alguém me dá um gel. Tomei, 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 tomei. Alguém me dá um gel? Eu não. Dá conta aí, vinga. Dá conta, tira lá, pô, né, pô? E até é só semana que vem, tropinha. Eu não tenho, mano. Tropa, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Fama, mídia, não é pelo que você é. Eu já falei isso várias e várias vezes. Ninguém quer ver você, irmão. É pelo que você produz. Não tem apego a você. É o que você faz. É o que você produz. Tá ligado? Tipo, ninguém é fã de alguém que você... Ah, eu sou fã de fulano porque ele é o fulano. É pelo que você faz. Se você não tá fazendo nada que chama a atenção do público, ninguém vai assistir você, bro. Pera aqui atrás, pô. É tudo uma questão de mídia. Com o tempo, velho, você vai, sei lá, você vai descobrindo outras mídias. Eu tenho uma carreira linda pela frente. Eu tenho dois anos esta semana, irmão. Eu tenho dois anos de profissão. Eu já fiz minha vida. Imagina quando eu... Se tiver oito. É isso. Imagina daqui a oito anos, irmão. Imagina daqui a oito anos. Nossa. Matou o burro lá? Lá dele. Vai fire, hein? Então, tipo, maranã e falido do seu cara. Meu Deus, cara. Fire completa, né, senhor? Que gracieira. Que gracieira. Rapaz. Essa palma dele está possuída. O gadão ali, famosa, anda ali. Não, mano. Não tem, tá ligado? Por que eu ficar triste? Eu já fiquei triste por causa disso aqui. Eu falei, ah, mas um dia meu público vai cair. Ai, não sei o quê. Falei, ah, mano, que se foda. Eu vou só juntar a grana. Então, não sei. Tem um momento. Eu falei, mano, agora é hora de juntar a grana. Não tem. Me preparei. É isso. Tá bom. Valeu. Eu tenho um ano de contrato ainda pela frente, ganhando. Mano, ganhando como se eu tivesse 200k, porque não é só o quanto eu boto na minha live, mano. É quem eu sou. O nome é o gato. É o poder, tá ligado? É o poder. Poder de influência, irmão. Sabe quantos milhões de seguidores eu tenho? Vocês acham que é sete? Sabe o quanto? Eu vou falar pra vocês. É o gato. Domina 20... 21, 22 milhões de seguidores. Ah, mas você só tem sete, irmão. Eu tenho a Los Grandes. A gente só... É, 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 juntar seguidor por seguidor. A rede social e juntar o poder de influência. Eu sou um cara que vale por 22 milhões de seguidores. É o meu poder diante de uma... De uma plataforma. A plataforma quando olha pra mim e fala, mano, esse cara é pica. Esse cara é pica. Tá ligado? Então, eu vou continuar valendo. Daqui um ano, se eu tiver 4k na minha live, eu vou continuar valendo o que eu valo hoje. Não precisa ser, irmão. Então, eu não tenho mais porquê. Me preocupar. Tá ligado? Deu pra entender? Você entendeu? Dá pra ter, irmão. Vou dar uma mijada. Você sabe não, Drapinha? Ô, se fosse, mano, se fosse há dois meses atrás, eu já tinha finalizado a live aqui, puta, ia tomar um banho chorado e estressado, irmão. Minha vida já tá feita, não precisa de ver nada pra ninguém. Eu já fiz minha história, eu tô seguindo o barco, irmão. A vida é assim. Eu quero ser um exemplo pra vocês e mostrar pra vocês que tudo na sua vida é passageiro. Tudo passa. Fama passa. Dinheiro passa. Tudo passa, irmão. O que permanece no seu propósito. Se você tem um propósito de vida, você vai seguir a sua vida fazendo o que você gosta. E acabou, irmão. Eu tenho um propósito de vida, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero fazer. Vou seguir a minha meta aí, vou trabalhar, continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Irmão, até uma hora que fala, ah, realmente não dá, não dá mais pra você, mudou muito, você não se encaixa mais. Eu vou seguir a minha vida e vou achar outra coisa que eu me encaixe. E assim o baile rola. Onde que eu tô comijado? Puta que... Rapinha, eu vou virar, daqui dois anos eu vou virar o Lil Pump brasileiro. Eu vou tocar trap. Quem tá ligado, tá ligado. Ah, fala tu, pila o cu. Tá ligado, tá ligado. Irmão, eu vou virar, sabe o que? Trapper. Ah, você tem que ser o Doc do Dream brasileiro, mano. Deu a boca. Cantar e gravar. Vixi e ganhar dinheiro, se você não consegue, o que você faz no Free Fire? Eu confesso no Free Fire. Entendeu? Eu tô no meio aí, vou ficar. Tem um. E dois. Tá meio chato esse público aqui, mano. Tá muito chato, tá ligado. Tipo, muito chato. Agora, falei, não sei o que, tipo, não tem ninguém mais trabalhando ideia, no bate-papo. Muito chato, mano. E tipo, eu realmente não me importo, mas os comentários que eu tô respondendo tá ficando muito chato, tá ligado? Não sei o que fazer, mano. Não sei o que fazer, cara. Eu acho que eu tô sem, mano. Muito chato, velho, tá ligado? Já tá um pouco frustrado, tá ligado? Os caras, mano, frustrados demais, não tem nada na vida, vem me chamar de falido, velho. Porra, eu fiz minha vida, irmão. Minha vida, cara, meu Deus, hein. Aqui o ano eu vou estar lá nos Estados Unidos, andando de carrão, com a minha mansão aqui no Brasil. Umas três mansões, eu não sei se eu vou comprar um prédio ou uma mansão. Tá ligado? Tipo, mano, eu tenho minha vida feita, irmão. Eu vou estudar inglês, eu vou tentar investir na área, de patuar, tá ligado? Não sei o que eu vou fazer, irmão. Mas público de criança, mano, eu nunca mais mexo, eu nunca mais faço vídeo que envolva criança, mano. Porque é muito chato, tá ligado? Meu Deus que me livre, Sou a lenda, trago. Sou a lenda da minha família, ninguém nunca conseguiu o que eu consegui, tá ligado? Se eu morrer hoje, eu morro sendo uma lenda. Beijo pra vocês, se cuidem. Quem tem sanidade mental, tem tudo o que precisa, véi. Então, às vezes, não é falta de capacidade, é falta de sanidade mental, mano. O cara tá passando por uma fase, e vocês não percebem isso, véi. Vocês só vêm falando, ai, você já foi melhor, você já pôde mais, ai, tô tão decepcionada com você, você não é mais tão bom, você não é mais tão suficiente, vocês não tão percebendo, você não tá percebendo, cara, que vejo você melhorar, véi, você tá desgraçando o dia de alguém, alguém que já tá passando por uma dificuldade, e essa tua cobrança, essa tua exigência, logo tu, o que que tu fez pelo cara? Sabe, o que que tu fez? Você tava lá quando passou fome? Você tava lá quando ele precisou de um abraço? Você tava lá, olha, eu vou falar um negócio pra você, ultimamente, eu só tô deixando me cobrar, quem já fez algo por mim, alguém que já colaborou com a minha vida, alguém que me ama, alguém que quer o meu best, porque, olha, eu vou falar pra você, gente que nunca fez nada por mim, vim cobrar de mim, querer melhora minha, querer evolução minha, quem é você? Onde você tava, mano? Quando eu passei pelo momento difícil, né, você quer me cobrar? Só se tu tiver um histórico, que já teve do meu lado, quando eu precisei, então, vocês vão enjoar de mim, eu não sei se eu vou passar, assim como o ferro, e assim como a uva, e a uva passa, assim como o seu busão, porque tudo nessa vida é passageiro, menos o trocador e o motorista, né, vamos contar uma piadinha aqui, mas a nova geração, que chegar, que tá vindo, eu estou ajudando a revelar vários, inclusive vou fazer um peneirão nos grandes aí, pra pessoas que passam pra dar os grandes, pra gente tentar descobrir novos talentos, e pessoas vão vindo, porque realmente a gente enjoa, fala a verdade pra mim, a gente enjoa, eu sei que eu sou legal, e que eu sou bacana, mas ora, você vai enjoar de mim, as pessoas enjoam de outras pessoas, e é por isso que os relacionamentos acabam, as pessoas só não enjoam de outras pessoas, quando elas se apegam de uma maneira tão grande, que você não sabe mais viver sem ela, mas isso é tão raro, pessoas que tem sentimentos, sabe, pela outra, por hoje em dia, a gente sempre acha que todo mundo vai largar a gente, né, porque faz parte, a gente não é tão bom assim, pra alguém querer viver com a gente, e quando alguém resolve ficar com a gente, a gente fala, o que você se encontrou em mim, eu não sou tão bom assim, vai, você que é uma gracinha, você que é um amor, você que é a coisa mais linda do mundo, já é o pequeno, ah, você, que é tão, que não busca muita coisa, né, você poderia ser mais adigente, mas você tá ficando comigo um bosta, entendeu, então aí, você percebe, isso aqui é amor, sincero, você percebe que o amor, tá maior na pessoa, por te amar, não, agora, uma coisa é fato, eu não sei lidar com a minha dor, eu sempre procuro remediá-la com sexo, é, essa menina vai embora, e depois que vai embora, você vai fazer o que agora, hein, você vai remediar com o que, hein, você vai remediar com o que, com bebida, vai tomar pinga, cerveja, você vai ficar embriagado, cara, você vai piorar tudo isso, velho, você vai remediar com o que, com droga, cocaína, maconha, pedra, LSD, o que você vai usar agora, cara, para para pensar, velho, você está tentando maquiar a sua dor, criando várias dores em você, velho, você está tentando esconder uma ferida em você, mas você está criando várias feridas em volta, velho, ah, el gato, então como eu vou curar minha depressão, minha dor, minha bad, o que eu vou fazer com essa angústia, sabe o que você deve fazer? Ignore-a, caga para ela, esqueça, sabe por que ela te aflige tanto? É porque você mergulha nela todo dia, velho, você sente ela todo dia, você percebe ela todo dia, o dia que você ignorá-la, e não deixar ela afetar o seu dia, e você vai, faz o que você ia fazer, cega a sua rotina normalmente, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser apagada, e você vai ser alguém que superou o problema, a dificuldade, simplesmente ignorando-a, ignore-a, a leve e simples atitude, de ignorar a tua, é o que eu tenho usado, para tentar vencer os meus problemas, eu também tenho subido alguns capa, ignoro todos os dias, porque se eu for ficar parando para pensar, com as crianças, as crianças são puras, as crianças elas têm um coração tão puro, cara, as crianças você bate nela hoje de manhã, porque ela aprontou, à noite ela corta, te dá um abraço, te chama para brincar, você fica todo quebrantado, e você se sente ruim, porque você percebe que às vezes as pessoas fazem coisas, que desagradam a gente, mas não por maldade, mas por inocência, e tudo que envolve inocência tem pureza, não há maldade ali, uma pessoa que corrompe a pureza de uma criança, segundo a Bíblia, é melhor que ele não tenha nascido, e tal cara, pense bem antes de agredir uma criança, que essas pessoas são o futuro do Brasil, e elas são tão puras, e não merecem ser castigadas inocentemente, então você percebe que as coisas estão invertidas, cara, sabe, você não ter paz dentro do seu lar, velho, é por isso que eu sempre digo para as pessoas, velho, se você tem amor de pai ou mãe, você já tem o suficiente, velho, se você já tem alguém que te ama e que cuida de você, você já tem muita coisa, velho, você não precisa de mais nada, mano, sabe, hoje em dia, as pessoas são deficientes mentais, as pessoas têm problema, cara, as pessoas são loucas, velho, sabe, o Coringa tá certo, mano, só sou eu, ou o mundo tá ficando mais louco, mano, cada dia que passa, a gente se surpreende com a loucura, e com a insanidade mental das pessoas, velho, e eu sei que às vezes é difícil para você lidar com isso, sabe, eu sei, escuta o que eu tô falando, eu sei que é difícil lidar com isso, cara, mas você deve pegar e ser grato, você que tem pai e mãe, você tem uma mãe que leva café da manhã para você, cara, você tem uma mãe que paga internet para você, uma mãe que te leva na escola, velho, acorda, cara, você tem muito, velho, você tem muito, mano, você já tem demais, velho, não tem mais nada, pega todo esse amor, esse carinho, transforma em motivação, para você ser a pessoa que você quer, para você conquistar todos os seus sonhos, velho, ah, gato, mas eu sou só o contrário, eu só tenho desprezo, dor, angústia e sofrimento, pega tudo isso, junta e transforma em motivação para você vencer, cara, sabe, na vida, velho, isso é a pessoa que você quer ser, velho, você está preocupado com o que as pessoas vão falar? velho, isso só vai vencer na vida o dia que você esqueceu o comentário alheio, velho, o importante é você saber quem você é, o importante é você conhecer a verdade, que se dane a mentira que estão contando, você sabe os fatos, cara, você sabe o porquê que você está fazendo isso, e é isso que importa, você está achando que esse jogo influencia as pessoas a serem ruins, você está muito enganado, se você está achando que esse jogo influencia as pessoas a fazerem maldades, ou fazerem merdas na vida, você está muito enganado, eu tenho a certeza que esse jogo impediu um monte de gente de fazer merda, você sabe porquê? porque quando ele estava com um monte de problema, quando ele estava cheio das crises dele, ele vinha jogar esse jogo, e ele se deparava com amigos, pessoas que se importam, porque às vezes na família, a mãe está cagando porque o filho está passando, a mãe não sabe o que ele está vivendo, e acha que é só isso, tira o jogo, tira tudo, ai meu filho vai virar um demônio, seu filho vai virar um demônio, não é por causa do jogo, é por causa de você que não cuida dele, é por causa de você que não conversa com ele, você não sabe o que ele está passando na escola, e ele tem que vir buscar refúgio em jogo, ocupar a mente dele, jogando algum tipo de jogo, fazendo alguma coisa para entreter, porque ele não tem ninguém em casa para conversar, é isso que faz as pessoas se tornarem ruins, é falta de amor, é falta de compreensão, é falta de alguém, e eu amo esse jogo, porque esse jogo me deu pessoas, pessoas que se importam comigo, pessoas que querem saber como foi o meu dia, e perguntam como foi o meu dia, então, a culpa não é do jogo, a culpa é nossa, a culpa é nossa. A culpa é a culpa é nossa, As pessoas bebem pra quê? Por que as pessoas bebem? Pra se divertir, eu me divirjo jogando Free Fire. As pessoas bebem pra passar tempo, passa tempo jogando Free Fire. As pessoas saem pra balada pra quê? Pra rir. Eu rio jogando Free Fire. Eu rio da cara dos outros quando eu mato. Eu dou risada. Eu vou rir daqui a pouco, eu mato aqui. Onde que é eu? Então eu tomo um pinho que eu sinto vazio. Aí eu vou pra igreja. Ou eu como um pão. Acabam. Peraí, não é só um jogo, velho. Por que você não para de jogar esse jogo lixo, esse gráfico desgraçado? Esse tanto de hack. Sabe por que eu não paro de jogar, velho? Porque não é só o jogo, velho. As pessoas, mano. Eu conheci pessoas maravilhosas aqui. Eu tenho um grupo de pessoas maravilhosas aqui. Eu tenho amigos que eu jogo aqui que são maravilhosas. E quando a gente morre pra hack, a gente xinga pra caramba. A gente briga. Mas daqui um dia a gente vai rir de tudo isso, velho. E a gente vai ver como foi bom ter jogado essa bosta de jogo. Porque agora a gente tem pessoas que são maravilhosas. hoje eu tenho tudo que eu sonhei, sabe? Tipo, mano, na moral, tudo que eu sonhava, o carro que eu queria sonhar, que eu queria ter na infância, eu posso ter hoje. Eu ainda não posso ter a minha casa que eu sempre sonhei na infância, mas se a questão de trabalho, tipo, seis meses, eu consigo ter a minha casa dos sonhos, eu consigo tudo, sabe? Tipo, eu tenho uma família que me ama, eu era obrigado com a minha família. Hoje a gente já se entendeu faz anos, né? Uns cinco, seis anos. E você está só, sem ninguém, aí você está chorando, você está decepcionado. Pare de criar expectativa nas pessoas, porque os seres humanos são igual você. São tudo cheio de defeito. Uma hora ou outra eles vão fazer uma merda. Assim como você faz merda a vida inteira. Então... E o que acontece? Pessoas do coração ruins, porque eu vou dar uma coisa pra vocês. Existem pessoas que têm corações ruins. Quando eu falo de coração, eu tô falando do pensamento, sabe? A mente dele é uma mente ruim, sabe? São pessoas que, pra adquirir algum tipo de vantagem, prejudicam outras pessoas e, às vezes, prejudica sem adquirir vantagem, bosta nenhuma. O cara só quer, de alguma maneira, ver a pessoa se ferrando na vida, por algum orgulho que ela tem ou sei lá porque que ela tem, porque que ela faz isso. Eu falo da minha felicidade. Se eu tô triste, eu falo da minha tristeza, sabe? Tipo, eu sou muito aberto, cara. Isso é um problema, sabe? Isso não é uma qualidade. Isso é um defeito. A gente não pode contar as coisas pras pessoas, principalmente pras pessoas que a gente conhece há pouco tempo. A gente confia, conta um monte de coisas e, quando vai ver, a gente já quebrou a cara, sabe? Porque a pessoa tá pouco se importando pra você e você é um carente que não tem ninguém pra conversar. A primeira pessoa que você encontra, você joga tudo pra cima dela e ela tá cagando porque você tá contando, velho. Ela só tá, sei lá, entediada, então tá tentando buscar em você algum tipo de passatempo e você tá investindo seus sentimentos nessa pessoa. Tomem cuidado, sabe? As pessoas são ruins. E, às vezes, a gente pensa que as pessoas têm, mas elas não têm. Esse é o fato. Acho que se a pessoa tiver família, velho, amigos, um amor, um grande amor, se ela tiver como fazer esse grande amor feliz, ela tem tudo pra ser feliz, né? A gente já viu pessoas assim e falam, velho, pra ser feliz. A pessoa tem tudo pra ser feliz. Por que ela não ser feliz? Porque, mano, as pessoas passam a imagem pra você do que elas têm que passar. É... Sabe? Tipo, as pessoas não vão falar pra você que, tipo, eles são brigados com a família e que ninguém ama eles na família, mas... Você tem que trabalhar, vagabundo! Fala desse tipo. Eu ficava com tanta raiva, mas com tanta raiva que ia me chamar de vagabundo, que ia me chamar de ator, falava que eu nunca ia ser ninguém na vida. Eu ficava com tanta raiva dele, com tanta raiva dele, que eu falava, eu vou ser alguém, vou estregando a cara dele, esse desgraçado. Isso aqui é familiar, entendeu? Familiar. Eu achava que não gostava de mim, mas descobri que me amava, gostava de mim depois que eu alcancei tudo que eu alcancei, me trata com o maior carinho e fala É disso que eu tô falando, seu desgraçado! E realmente, era só o desejo dele, era realmente mostrar pra mim a minha realidade, pra ver se eu ficava com raiva e mudava, e deu certo. Então, eu pratico a mesma coisa. Quando eu chamo vocês de ouro, bosta, pratica, é pra ver se você fica com raiva e evolui. E fica com raiva, vai ver, vou treinar, vou jogar dez horas por dia, vou ficar bom, vou jogar na cara dele. Devido ao fato de você dormir e acordar, dormir e acordar, sair de casa e voltar pra casa, sair de casa e voltar pra casa, entrar no carro e chegar tudo bem em casa, a gente se esquece que pode ser que dê merda durante o caminho. Isso faz com que nós vivamos de modo irresponsáveis, achando que a gente vai dormir e vai acordar, deixando as coisas sempre por uma manhã, sabe? Tem gente que não pediu perdão pra mãe. Por que não pediu perdão pra mãe? Porque ele acha que ele vai dormir e vai acordar amanhã. E a mãe dele também acha que vai dormir e vai acordar amanhã. E ele também acha que a mãe dele vai dormir e vai acordar amanhã porque é sempre isso que acontece. A mãe dele deita, dorme, acorda, ela vai pro trabalho e volta. Mas vai chegar o dia que vocês vão ser surpreendidos pela quebra de rotina. Pum! Alguma coisa vai sair do lugar. E quando esse dia chegar, você vai ter se arrependido muito de não ter quebrado a sua rotina e ter feito diferente. Falado coisas que você já deveria ter falado. E agora você está aí, arrependido porque é a sua rotina. Por que você está com depressão? Você está com depressão por causa da sua rotina desgraçada. Você ouve a mesma música. Você ouve a mesma música. Você conversa com as mesmas pessoas. Você sai pros mesmos lugares. Você tem as velhas amizades de sempre. Você faz as mesmas burriças de sempre. Você vive ouvindo o mesmo x-texto de sempre. A hora que você cortar sua rotina, resolver ouvir um forró. Resolvi fazer umas amizades novas. Sair pra um lugar que você nunca saiu. Sair de casa que você já está preso nessa... Uma vez eu estava na escola, o professor falou para mim que eu nunca ia ser ninguém na vida porque além de preto, eu era pobre. Ele falou assim, você nunca vai ser ninguém, seu preto. Além de preto, ainda é pobre. Ele falou desse tipo. E todo mundo riu. Eu falei, você é tão inútil que você não tem a capacidade de me reprovar. Você nunca vai servir de nada de atraso na minha vida. Eu só falei com ele assim, você é tão inútil que você não afeta em nada na minha vida. Ele ficou muito bravo, muito bravo. Eu nunca fui prejudicado por ele. Porque assim, velho, você tem que saber se defender, tá ligado? Tipo, na vida, as pessoas vão tentar te prejudicar. E você tem que estar pronto pra se defender. A questão só tá aí, beleza? Vocês entenderam o que é aleatório? Tipo, qualquer um, tá ligado? Às vezes nós somos pessoas... Na vida de alguém, a gente pensa que essa pessoa nos ama, nos valoriza, quer estar do nosso lado. Mal sabe você que você é apenas um aleatório. Foi o primeiro que ela encontrou na frente pra ela iludir. Há bastante tempo atrás, eu me tornei ateu. Me tornei ateu por um dilema. A gente disse que Deus é bom e Deus é todo poderoso. Mas aí não faz sentido. Porque se Deus é bom e todo poderoso, tem alguma coisa errada. Ele é bom, então ele quer fazer o bem. Ele é todo poderoso, ele pode fazer o bem a todos. Ora, se Deus é bom e todo poderoso, não deveria ter fome na África. Porque Deus é bom. Ele não quer que ninguém passe fome. Ele é todo poderoso. Obviamente, ele vai fazer alguma coisa, cara. Mas a questão é que ele não faz. Então a gente chega ao dilema. Ou Deus não é bom. Ou Deus não é todo poderoso. Pode ser que ele seja bom. E pode ser que ele seja poderoso. Mas os dois juntos, parece que não funciona. E aí eu me tornei ateu. E eu falei, não, mano, tá errado. Não pode. Não tem nexo. Depois de situações que ocorreram. Eu falei, tem alguma coisa errada. Mas eu cheguei a uma outra conclusão. Deus é bom. Deus é todo poderoso. Mas Deus, ele é estranho. Ele deixa o mundo ocorrer. Fá pro saco! Voa, desgraçado! Tô no meio da minha reflexão. Ele deixa o barco andar, tá ligado? Tipo, mano, ele criou. Botou um monte de gente aqui. E falou, mano, tá aí. Tô só observando. De vez em quando eu me intrometo. De vez em quando não. Depende do meu bom humor. Eu cheguei a seguinte conclusão. Cara... Baseado no fato de que... As crianças que se foram hoje. Estão num lugar melhor. Beleza. Tipo... Passa. Sabe? Tipo, de que... Por um momento a gente se alivia dessa situação. Baseado que eles estão num mundo melhor. Num lugar melhor. É nunca tão triste. Porque assim... Tá melhor. Então... É um upgrade. Mas é um upgrade que vai com muita tristeza, cara. Você chora pra caramba. As pessoas choram. E é uma coisa que... Nem todo mundo tem a certeza. Eu tenho essa certeza. Eu tenho essa convicção. Mas aí fica um dilema. Existe ou não existe? Então, pra eu me curar, eu tive que acreditar que Deus é incompreensível. Não dá pra entendê-lo. Você não consegue entendê-lo. Se a gente for julgar Deus com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões. Com o que a gente tem de conhecimento. A gente vai julgar Deus errado. A gente vai falar que Deus é ruim. Ou que Deus não é bom. Só que Deus é um jogo de 8GB. E a nossa cabeça é um pendrive de 2GB. Não adianta você pegar... Não adianta você pegar um jogo de 8GB e colocar num pendrive de 2GB. Porque você só vai entender em partes e vai falar assim... Esse jogo é uma bosta. Esse aqui é uma bosta. Mas é que você não baixou pro completo. Cabe a nós, mano, apenas acreditar que Deus sabe o que tá fazendo. Que no fundo, a gente é pequeno demais. Entende? Mano, Deus é grande. Se Deus fosse facilmente compreendido, ele não seria Deus. Ele iria ser um ser humano, velho. Desculpa a religiosidade desse vídeo. Mas eu quero que vocês entendam como que eu supero tudo isso, velho. Como que eu enfrentei esse dilema de olhar pra vida e falar... Isso aqui é um lixo. Essa bosta. É isso, velho. Eu só acredito que no final todos nos encontraremos com Deus. E a gente vai sorrir e vai falar... Entendi! Entendi! Porque a gente vai estar num corpo diferente, com a mente diferenciada. Com o pensamento diferenciado. E vai entender. Mas por enquanto, velho, não dá pra entender. Cabe a nós apenas chorar e pedir que Deus nos ajude a enfrentar essas situações. Não é um chá de galinha, né? Chacota. Não. É uma zombaria que faz alguém rir, mas o alvo dessa zombaria, ele fica triste. Você pode zoar alguém de uma maneira com a qual todo mundo ri, inclusive o zoado, né? Quando eu chamo o Gide de El Panetone, El Gordão, quando eu faço rimas zoando ele, ele ri também. Então a zoeira, né? A piada, ela só pode ser caracterizada como algo ruim quando ofende a pessoa alva disso, entendeu? Você trabalha, trabalha, trabalha pra conquistar o seu sonho. Qual o seu sonho? Ah, digamos que o meu sonho é uma moto. Então você trabalha um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Você economiza um dinheiro que... Ah, você rala, você acorda cedo. Não, eu tenho que trabalhar porque eu quero comprar a moto. Você compra a moto e você fala, uau, que delícia, velho. Comprei a moto. E agora, o que é o meu sonho? Agora eu quero ter uma casa porque um dia eu quero casar e eu quero ter filhos, etc, etc e tal. Aí você trabalha, 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 junta dinheiro, guarda, guarda. Aí leva uns dez anos da sua vida. Que é o ser humano comum, demora pra comprar uma casa. E aí ele vai parcelando e não sei quantas mil vezes e ele entra na casa e fala, caramba, eu já tenho condições de ter uma casa. Agora eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter filhos, etc e tal. Eu conheço uma, conheço outra, até você conhece uma pessoa, etc e tal. Só que quando você ganha muito dinheiro, você em um mês, você tem o dinheiro pra casa, pro carro, pro moto e a vida parece que você zerou. A Bíblia diz que o homem que não sonha, esse homem tá morto. Então chega uma hora que tudo que é financeiro pra você morre porque você se satisfaz, até a casa tem. Mano, você já tem tudo, tá ligado? Então você se rodeia de pessoas interesseiras, pessoas que só querem gravar vídeo com você, pessoas que só querem se whatsappar. Falar pra alguém, olha eu tenho o whatsapp do Piu, olha eu tenho o número do Piu. E isso vai desgastando a gente, sabe? Porque a gente já não tem muito o que sonhar. E as pessoas que nos rodeiam são pessoas interesseiras, que querem o que a gente tem. E a gente se sente o que? Não amado, não querido. A gente com o tempo, a gente vai vendo que a gente vai vendo meio que um objeto. A gente não tem com o que sonhar, a gente é objeto das pessoas. Isso traz uma tristeza profunda. Aquele cara é diferente. Sua família não acredita em você? Grandes bostas. Grandes bostas. Quem disse que você precisou do apoio da sua família? Você sabe qual é o problema das pessoas, velho? Que elas estão o tempo inteiro precisando de alguém dizendo Você vai conseguir. Você vai chegar lá. É livro de alta ajuda pra cá. É livro de alta ajuda pra lá. É o gente o tempo inteiro correndo atrás de alguém pra motivar. Rapaz, enquanto eu recebo essa criança mimada Que precisa o tempo inteiro de alguém batendo no braço e dizendo Você vai conseguir. Você nunca vai chegar lá. Só por quê? Porque você e eu sabem muito bem Que você tá sozinho nessa. Ninguém confia em você. Ninguém acredita nos teus sonhos. Mas e daí, irmão? Você foi sozinho a vida inteira, cara? Isso nunca te afetou. Não deixa isso te parar. Continua treinando. Continua correndo atrás. Uma hora ou outra porta vai se abrir pra você. E as pessoas vão reconhecer o polvão pra você. É isso aí, bro. Ou você vai ser igual todas as vezes. Tem limite. Você tem que entender isso, cara. Tem limite as coisas. Recursos são coisas que custam cara. E as coisas que custam cara, você não pode gastar com quem não merece. Você entende isso? Quando você gasta coisas valiosas com quem não tem valor algum Você está jogando coisas valiosas fora, tá? Eu não vou falar de financeiro. Tem gente que não merece, momento algum, o seu amor. Não merece. E você tá lá gastando o seu recurso de amor, sentimento, sabe? Você tá gastando, tá gastando, tá gastando. Mal sabia você que você não precisava nem gastar essas coisas Porque a tal pessoa não merece tais recursos. Espero que vocês entendam essa reflexão de bosta. Eu gosto de você, Pratina. Eu uso você, mas eu gosto de você, pô. Sabe quem não gosta de você? É o cara que fala que te ama. É. A pessoa fala que tá do seu lado. Você é um amiguinho. É o cara que nunca te chamou de bosta. Nunca te chamou de desgraça. Nunca te dá um tapa na cabeça. Esse cara não te ama, não. Quem te ama, meu filho, briga. Por quê? Porque se preocupa, entendeu? Olha que você fica longe demais e te xinga, ô desgraçado. Você pensa que você é quem pra você sumir. Ele não fala isso. Ele fala assim... Véi, você tá sumido demais, véi. Você tá aí mó com essas amizades aí e tal, não sei o quê. Ele não é sincero. O que ele quer falar é... Eu tô morrendo de saudade de você, seu desgraçado. Tô aqui sozinho, carente. E você tá aí com as suas... entendeu? Aprender a lidar com a vida, cara. Um dia vão te xingar de verdade. Vai chegar um dia que você vai ser ofendido de verdade. Se você tá sendo ofendido, se você acha ruim de se chamar de pratina, vai chegar um dia que você vai sofrer bullying e você não vai tá pronto pra isso. O mundo é cruel, cara. O mundo é cruel. Existem pessoas ruins que um dia vão te xingar de verdade. Se você tá se sentindo ofendido porque eu falo ser pratina aí, seu bosta, que eu falo com o maior carinho, né? Que eu falo brincando. Se você tá ofendido com isso, cara, você não vai aguentar a vida não, viu? Porque eu falo isso, mas eu já fui ofendido de negro desgraçado, macaco desgraçado, né? Eu sou negro, né? Então, já fui chamado de... de qualquer tipo de ofensa, né? Pobre, preto, desgraçado, bicha, boiola, né? Várias palavras que te ofenderam com o tom, né? Porque a ofensa, ela parte do tom do que você fala. É possível chamar alguém de bosta e a pessoa dá risada. É possível alguém chamar alguém de bosta e a pessoa chorar. Então, depende muito do tom e da veracidade dos fatos. Como que você fala as coisas? Se você tá com mimimi quando alguém fala brincando, imagina quando alguém falar sério. Ah! Eu sou um cara que, às vezes, é horrível, né? A verdade precisa ser dita. As pessoas precisam prezar a verdade. Eu, ultimamente, eu tenho pensado, sinceramente, se eu vou continuar sendo uma pessoa que fala a verdade. Porque eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas gostam de ouvir o que elas querem ouvir, né? É muito complicado você ser sincero. Eu costumo dizer que não dá para você ser sincero e ser gentil ao mesmo tempo. Não dá para você ser uma pessoa sincera e estar rodeado de amizades. Mas eu prefiro ser verdadeiro com as pessoas para que elas conheçam o que eu penso delas. E eu espero que vocês sejam sinceros sobre mim, porque eu quero saber o que vocês pensam de mim. E assim eu posso me corrigir, melhorar e ser uma pessoa melhor. Para ser sincero é bom, porque você ajuda a pessoa a corrigir, né? Arrumar os seus erros, os seus defeitos. Às vezes é difícil ouvir a verdade. Mas eu sempre digo, a verdade mais amarga é mais doce do que a mentira mais doce. Fica com essa reflexão. Entendeu, bosta? É... Então você abre as coisas e você precisa de chave. Chave é aquilo que te dá acesso para as coisas. Na vida nós precisamos de coisas acessíveis que nem todo mundo tem chave. Fica com essa reflexão. Eu sou irreverente! Você tem que aprender a ser irreverente. O Gitte sempre falava, o gato não tem reverência nenhuma. Ele pega o cucumelo parado. É claro, eu não ligo para ponto. Entendeu? Eu ligo para ser bom. Não significa que você é bom que você pegou o mestre. Não, larga de ser uma anta. E não significa que você é ruim que você está platinando. Joga nessa irreverência aqui que eu estou ensinando para você. Treina, mano. Ruxa nos caras. Dá panelada nos caras. Cai para ouro 4, velho. Faz isso! Escuta! Daqui duas semanas, tu está Dima 4, Dima 3. Se bobear, pega mestre. Não vai pegar solo. Fica difícil. Mas joga ruxadão solo. Depois tu chama um outro amigo seu e fala, vamos jogar ruxadão duo? Vamos. Joga ruxadão duo. Perde ponto. Que se dane, velho. Que se dane que as pessoas vão dizer. Você está preocupado que as pessoas vão falar? Velho, você só vai vencer na vida o dia que você esqueceu o comentário alheio. Velho, o importante é você saber quem você é. O importante é você conhecer a verdade. Que se dane a mentira que estão contando. Você sabe os fatos, cara. Você sabe o porquê que você está fazendo isso. E é isso que importa. O importante é isso. Você sabe o porquê que você está aí no ouro 1, no ouro 4, no platina. Você está tentando evoluir, velho. E só vai evoluir que não tem vergonha, velho. Enquanto você tiver vergonha, tu não vai evoluir, velho. A hora que você botar a cara para bater, velho. E falar assim, mano, bora. Que se dane todo mundo. Tu vai evoluir, velho. A hora que tu parar de ligar para os comentários. Daí, seu platina lá. Treina, desgraçado. Treina, desgraçado. Vai treinar, rapaz. Vai treinar. Bota esse gelo no direito. Polo de esquerda. Aumenta essa merda de gelo, rapaz. Coloca um negócio mais acessível para você botar gelo rápido. Muda essa rambi. Testa as coisas, cara. Testa a mira. Aí, o gato joga padrão. Você é um bosta no padrão. Bota essa merda no precinho. E pronto, acabou. Que se dane o que as pessoas vão falar. O importante é que você sabe que você é bom na posição que você está. Mas tem que treinar, cara. Tem que evoluir, brother. Caraca, velho. Quando é que vocês vão entender, mano? Eu fico zoando vocês, mano. Mas eu fiz isso, velho. Eu abri mão. Tinha 3.900 pontos. Eu falei... Bosta de ponto. Lixo. Só mata o boot. Cai aqui, ó. Ó. Ó o lança que o cara deu. Ó o lança. Pega essa merda e lança. Se mata, não lança. Mas você não vai morrer para uma panela, velho. Tchau. Tchau.